A água secou bastante e não temos profundidade suficiente para passar a barra. Porra! O que foi? Eu acho que... É candiru? Eu acho que é candiru. Ou foi isso aqui, querido? Foi isso. É porque não ficou assim não. Então, nós vamos empurrar a ponta do barco pra ela ir embora. Ó! Eu não quero força pra ela não, aguenta aí. Não quero que empurre pra caí, só com a mão pra ali. Agora, cara. Agora, cara. E não temos profundidade suficiente pra passar o barro. Então, vamos colocar a embarcação num local seguro e fazer o transporte nessa embarcação menor. Poucas pessoas têm se encorajado a vir trazer o evangelho nessas comunidades tão distantes. É uma urgência. Pessoas aqui na Bacia Amazônica tão morrendo sem Jesus. É a maneira de você negociar. É a maneira de você negociar. Não é a minha maneira. Não é igual a conta cala. Por que que tem a conta cala? Muitas pessoas que ainda não têm Jesus, muitas pessoas, elas têm vindo por terra. Mas a grande maioria dessas pessoas estão vindo aqui de rabeta, pequenas embarcações, canoas. Eles estão pagando um preço, um sacrifício. Deus nos ama tanto que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então, ele o ressuscitou dos mortos para provar que era seu filho e para nos mostrar que nós também poderemos ter a vida eterna. Depois do filme, o pastor fez o apelo, convidando as pessoas a receberem Jesus. Ele fez a oração, muitas pessoas receberam, oito pessoas ao total fizeram a oração. Essas pessoas vão estar sendo acompanhadas não só na célula, mas no discipulado. Eu fiquei encantada com aquele filme. Até que eu falei para o irmão, eu peguei e fazia um lá em casa. Senti que Deus tocou no meu coração e entreguei a vida para Jesus. Quando eu queria repetir a oração, parecia que alguma coisa era que não era para mim. Sabe, mas eu consegui, com a força de Jesus, eu consegui repetir a oração e eu vou levar em frente. Hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa de evangelismo, e foi esse filme. Realmente hoje eu estou mais desafiado ainda. Não só para amanhã, mas para muitos amanhãs que estão vindo aí. Nós temos visto milhões e milhões de pessoas que vão se conhecer Jesus Christ. Mas a única forma que podemos ir a esses terceiros mundos, os desenvolvedores, é para os parceiros como você que vão estar com eles e precisando nos finanças. É uma grande grande parte integral. Mas nós precisamos os meninos que vão estar com nós, para o seu país, não terem o qual o custo do mundo, apesar a elas, take o seu país, para o seu lado e o seu uso. Obrigado.